E olha, o presidente Jair Bolsonaro lança hoje uma linha de crédito imobiliário com taxa fixa. Nesta modalidade, os clientes poderão saber quanto vão pagar nos próximos 30 anos. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Luciana, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A solenidade de lançamento dessa nova linha de crédito com taxas pré-fixadas vai ser daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Nela, os usuários não vão pagar taxas como a TR, que é a taxa referencial, ou a inflação. E a expectativa é de que as taxas de juros fiquem abaixo dos 10%. Correntistas da Caixa devem ter taxas de juros mais baixas ainda. O melhor nisso tudo, Renata, é que o cliente vai saber direitinho quanto vai pagar daqui a 30 anos. E a nova modalidade já vai estar disponível a partir de amanhã, sexta-feira. E na segunda-feira de carnaval, a Caixa informa que os trabalhadores poderão movimentar as contas do FGTS através da internet. Pode, por exemplo, sacar os recursos liberados e transferir pra contas em outros bancos sem nenhum custo. E tudo isso pelo aplicativo do FGTS, que já está disponível para Android. E a nova versão para o iOS vai ser lançada nos próximos dias. Então é isso, a facilidade. E a gente vai acompanhar aqui o evento de lançamento dessa nova linha de crédito com taxas pré-fixadas. Renata? Tá certo, Luciana. Menos burocracia e serviços mais digitalizados. Obrigada pelas informações, Luciana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.